Beleza, galera? Hoje é dia 18 de dezembro de 2019 e o vídeo de hoje é a respeito da possível candidatura vereadora aqui pelo estado de São Paulo do Alessandro. O Alessandro, conhecido como Negão. Até recentemente ele tinha um canal chamado Canal do Negão e agora é Alessandro Santana Oficial. Na última semana ele postou um vídeo no canal dele cujo título falava a respeito da candidatura dele. E aí muita gente entendeu errado, obviamente. As pessoas não veem o vídeo e querem sair comentando. E todo mundo falando que ele era traidor, que ele falou que ele nunca se candidataria, falando que isso aí é a maior furada, pra ele fugir dessa aí. Enfim, muita gente aí falando contrário à possível candidatura dele. Agora eu assisti o vídeo que ele acabou de postar, acabou não, né? Faz 21 horas, cujo título é sobre minha candidatura. Ele pegou só um trecho dessa live completa e colocou lá onde ele fala a respeito disso. E o que ele fala no vídeo? Que ele não vai sair como candidato a vereador pelo estado de São Paulo ano que vem. Inclusive ele fala que ele é filiado ao Partido Novo e ele está se desfiliando do partido. E esse é o resumo da ópera. Ele falou que ele não quer perder a liberdade que ele tem hoje para ocupar um cargo público e ficar de mãos atadas. Duas observações importantes aqui. Primeiro essas pessoas que falaram que eram contra a candidatura dele. Eu, particularmente. Se ele fosse candidato, seria uma grande opção pra mim. O cara tem um canal no YouTube desde 2017, então ele já se pôs a todo mundo ver, já se pôs ao público. E é muito difícil você vir gravar um vídeo aqui, que é que você tem sua vida praticamente exposta. É claro que ele tem mais do que eu até, porque ele faz as lives dele na Kombi, ele mostra os locais onde ele está trabalhando, o ferro velho dele e tudo mais. Você vê pelos vídeos dele que ele é um cara trabalhador e ele é um cara totalmente contra o estado. Então ele pede a diminuição do estado. Pra mim, são quesitos mais do que suficientes para eu dar o meu voto de confiança pra pessoa. Mostra que ele é honesto, trabalhador e quer uma diminuição do estado. Agora, fico na dúvida até hoje se ele é conservador ou liberal. Eu não sabia que ele estava filiado ao Partido Novo. Tudo indica, então, por isso que ele é liberal. Mas agora ele também está pulando fora, então fico naquela dúvida. Mas, enfim, o cara que é diminuição do estado é honesto, trabalhador. Pra mim, já sai na frente de muita gente aí. E o problema é que as pessoas que conhecem ele, que acompanham o trabalho dele no canal lá, vai contra sendo que é um cara que a pessoa conhece há 12 anos aí, que o cara está expondo a vida dele, a família dele, há 12 anos na internet e demonstra que é um cara honesto, trabalhador e tudo mais, como eu já falei. Então, pô, se o cara não confia num cara desse pra ele confiar o seu voto, ele vai votar em quem? Será que não é por isso que a gente só tem pilantra na nossa política aí? Porque a pessoa prefere uma pessoa que ela não conhece, e aí a pessoa pinta a perfeição pra ela, se pinta como o supra-sumo da honestidade, vem com aquela pompa, e aí você prefere dar o seu voto pra uma pessoa dessa, do que uma pessoa que já se mostrou, que, lógico, tem suas falhas, como todo mundo tem. Ah, mas não, esse cara deu uma escorregada ali, ou esse cara falou uma coisa aqui que eu não gostei, ou esse cara faz não sei o quê. Pô, aí não dá, pô. Mas, enfim, qualquer uma das decisões dele eu apoiaria, ou ele sendo candidato, ou ele trabalhando do jeito que ele está agora, fazendo diversas lives e diversas entrevistas no canal dele. Eu acho que o trabalho dele é muito importante na atual conjuntura em que nós vivemos. Como ele falou na live, ele tem uma influência grande aqui pelo YouTube, consegue fazer com que muitas pessoas abram os olhos, vejam que vitimismo não é a solução, veem que Estado não é a solução, veem que o trabalho enobrece e é importante e é necessário, tanto é que ele leva os filhos dele lá pra trabalhar. Eu não sou um fiel acompanhante do canal dele, mas, vira e mexe, eu assisto um vídeo ou outro ali, eu acho sempre muito interessante os vídeos dele, demonstra a simplicidade dele e mais diversas qualidades aí. Então, um vídeo aí pra gente refletir a respeito disso, pô, será que a gente prefere dar o nosso voto de confiança pra um desconhecido do que pra uma pessoa que a gente conhece, que tem as suas falhas, mas que são irrelevantes comparado com uma pessoa que você não conhece e que pode vir com uma caixinha de surpresa, né? Um forte abraço aí e até a próxima.